A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 16 versículos 19 a 31 Naquele tempo disse Jesus aos fariseus, havia um homem rico que se vestia com roupas finas E elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão Morreu também o rico e foi enterrado Na região dos mortos, no meio dos tormentos O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado Então gritou, pai Abraão, tem piedade de mim Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua Porque sofro muito nestas chamas Mas Abraão respondeu Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida E Lázaro, por sua vez, os males Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado E além disso, há um grande abismo entre nós Por mais que alguém desejasse Não poderia passar daqui para junto de vós E nem os daí poderiam atravessar até nós O rico insistiu Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai Porque eu tenho cinco irmãos Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento Mas Abraão respondeu Eles têm Moisés e os profetas que os escutem O rico insistiu Não, pai Abraão Mas se um dos mortos for até eles Certamente vão se converter Mas Abraão lhe disse Se não escuto a Moisés Nem aos profetas Eles não acreditarão Mesmo que alguém ressuscite dos mortos E de fato alguém ressuscitou dos mortos E tendo ressuscitado dos mortos Nosso Senhor Jesus Cristo Muita gente não se converteu Muitos não se converteram Ou muitas vezes nós também podemos não levar a sério A força da ressurreição e a força da palavra de Deus O convite à partilha, o convite à responsabilidade Porque há um grande ensinamento na parábola do rico Epulão e de Lázaro Que acabamos de ouvir O céu e a terra tem a ver uma coisa com a outra O céu é uma casa em que nós vamos morar depois da morte Mas é preparado aqui nessa terra E Deus abre o nosso coração Para que a ressurreição de Cristo A força de sua morte e ressurreição Nos transforme E transformando-nos Nos faça abrir o coração para a conversão Deixando que a nossa vida se transforme Desse testemunho de Jesus É palavra de vida eterna A força de sua morte e ressurreição 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 Obrigado.